Por proposição do deputado Stephanie Jr. do PMDB, a Assembleia abriu espaço na tribuna para o Léo Clubes, que reúne 150 mil jovens com idades entre 12 e 30 anos em 139 países. O Léo é o braço jovem do Lions. O Lions é essa entidade fundada em 1917 e que há quase 100 anos faz um trabalho em todo o mundo de serviços comunitários, às vezes no combate a doenças, às vezes no combate a fome, às vezes com projetos educacionais e em várias outras áreas. Vem aqui hoje, essa jovem, falar um pouquinho do que é feito aqui também no Paraná e no Brasil. O Léo Clubes conta com mais de 144 mil associados ao redor do mundo e aproximadamente 200 jovens no Paraná. O Dia Nacional do Leoísmo é celebrado no dia 28 de agosto devido à fundação do primeiro Léo Clubes no Brasil, na cidade de Alagoas, comemorando este ano 44 anos de tradição no Brasil. Já no Paraná, o Léo Clubes tem quase 40 anos de tradição, com clubes como Toledo e Clevelândia, que foram fundados em 1975. O deputado Tercílio Turini, do PPS, falou da superlotação das cadeias em Londrina. Um local que cabe apenas 20 presos, naquele momento da visita, existiam 124 detentos. O local é destinado para 20, havia 124. No quinto distrito, o mesmo número, só aí dá 240. O terceiro distrito, que é de mulheres, tem 70. Então, só nesses três distritos, são mais de 300 presos e que não tem vaga nos presídios, nas penitenciárias. Cadê o Venere, do PT, falou da PEC 4330, que regulamenta a terceirização. Ele alerta que a proposta coloca em risco as conquistas trabalhistas. O deputado Gilberto Martim, do PMDB, denunciou a atual situação da Polícia Militar do município de Cambé. E a gente acabou verificando, nessa visita em loco, uma situação que, para muitos dos presentes, era uma situação desconhecida das condições em que se encontra o prédio dessa companhia militar. É um prédio pequeno, com uma estrutura muito acanhada, e que, nessa estrutura, a Polícia Militar do Paraná, que atua no município de Cambé, faz toda a sua estrutura de atendimento. Lá atende os 190, lá faz o registro de ocorrências e recebe as pessoas que vêm fazer as reclamações dos registros de ocorrência. Nesse mesmo espaço, funciona em duas salinhas muito pequenas, a estrutura da P2. Nesse mesmo espaço, eles têm, no fundo, uma área em que tem mesas que servem para refeitório, para os policiais que estão em atividade, ao mesmo tempo que é nessa mesa que é colocado os objetos que são capturados, principalmente quando captura drogas e pequenos objetos que são expostos nessa mesa, para que eles possam fazer depois o devido encaminhamento. O deputado professor Lemos, do PT, enumerou os problemas enfrentados pelos agentes penitenciários do Paraná. O líder de oposição, Elton Welter, questionou o acordo entre o governo e a Sanepar, e Pericles de Mello, do PT, questionou o aluguel de um prédio por 14 milhões de reais em cinco anos.